Eu vou iniciar com alguns aspectos do tradutório, mas essencialmente a minha apresentação vai versar sobre o efeito da simulação computacional sobre as ciências e as artes, ou seja, é possível usar a computação para produzir resultados com algum valor científico e artístico. Eu inicio com essa ponderação de que vivemos entre esses dois mundos, tem um mundo natural, um mundo artificial e uma fronteira mergulosa entre ambos. Essa é a minha primeira colocação. E eu defendo aqui que as ciências devem atuar produzindo conhecimento novo, tanto no mundo natural como no mundo artificial e também nessas fronteiras mergulosas aí. Da mesma forma que as artes, embora sejam derivadas do mundo artificial, são todas produzidas pelo intelecto humano, elas operam sobre o mundo natural e sobre o mundo artificial também. Eu vou exemplificar e seguir com um exemplo bastante conhecido de uma equação matemática com um grande valor científico, mas também que tem um peso artístico relevante. E pergunto a vocês, qual é a mais bela das equações de toda matemática? E é reconhecido, dentre outras, é reconhecido que a identidade de Euler representa talvez o mais belo dos belos para o matemático, porque ela contém uma única equação, as quatro operações matemáticas mais importantes, mais relevantes e as cinco constantes matemáticas também mais relevantes. E somente isso, nada mais do que as quatro operações e as cinco constantes. A igualdade, a soma, o produto e o exponencial, e as constantes são o zero, a unidade, o pi, o número complexo puro, que é o i ali, e a base do logaritmo natural, que é o e. E, já que eu estou colocando um questionamento, vamos a mais uma pergunta, que é o tema da minha apresentação aqui. Qual é o artefato que mais influenciou os destinos da humanidade até os dias de hoje? E a resposta é, na minha perspectiva, na minha visão, o computador. Então, dado esse cenário já exposto, onde o computador entraria? Então, eu coloquei para vocês que eu não vou falar da fronteira entre ciência e arte, mas eu vou falar dessa entidade que se encontra nessa fronteira e que, na minha perspectiva, tem potencial para contribuir tanto para as ciências como para as artes. Então, vamos lá. Primeiro, alguns aspectos sobre o computador digital. É a mais determinística das máquinas concebidas pela mente humana. E o aumento continuado exponencial do seu poder de processamento é uma grande façanha tecnológica e tem alterado a nossa vida em todos os aspectos que a gente possa imaginar. E essa façanha tecnológica é conhecida como lei de muro. E é uma lei do mundo artificial. Muitos até acreditam que, por ser uma lei, ela pertence ao mundo natural, como a lei da gravidade, por exemplo. Não. É uma lei do mundo corporativo. É uma conquista tecnológica que, durante 40 anos, fomos capazes de dobrar a capacidade de processamento de memória a cada 18 meses, em média. É isso que fala a lei de muro. E, com esse poder de processamento cometido por esse avanço tecnológico, o que nós podemos explorar dele em aspectos de produção de resultados de valor científico e artístico? O ponto de exploração aqui é que o computador digital é uma máquina de propósito geral e, portanto, um simulador universal. E, portanto, se ele simula qualquer coisa, ele pode simular processos que têm consequências científicas de produção de conhecimento novo e têm consequências artísticas, com valor estético, por exemplo. E, quanto maior o poder do computador, maior a capacidade de simulação dele. Essa simulação computacional nos leva a conhecer, entender e prever o comportamento de sistemas naturais e artificiais. Portanto, controlando-nos e, portanto, sendo capaz de atender objetivos não óbvios para a maioria das pessoas, talvez. E vêm duas perguntas, duas questões epistemológicas aqui que precisam ser respondidas. A primeira. Uma simulação computacional pode ser entregada como uma fonte de novos conhecimentos? Tado que tudo que o computador recebeu como instruções para fazer a simulação foi especificado por alguém, o computador foi instruído para desenvolver uma simulação. Eu pergunto. Dado que tudo foi dito para ele, é possível obter algo novo a partir das premissas que foram passadas? E também, uma simulação computacional pode nos dizer alguma coisa que ainda não é conhecida? Se eu não puder responder afirmativamente a essas perguntas, perde-se o sentido das minhas colocações sobre a possibilidade da computação contribuir para as ciências e para as artes. Porque é fundamental que o computador consiga atender a essas duas expectativas. de produzir conhecimento novo e algo inesperado, o que a gente possa chamar de criativo. Bom, então minha resposta é sim, definitivamente sim. E a principal, ou a razão predominante para isso, é o fato de que mesmo tendo um domínio completo sobre as premissas que sustentam a simulação, que instruíam o computador, pode ser muito difícil descobrir o que elas implicam, ou seja, prever o resultado dessa simulação. E não sou eu que estou afirmando isso. Isso foi afirmado há alguns anos atrás por um dos principais nomes na área de computação, Herbert Simon, já falecido, e em prêmio Nobel de Economia, justamente pela competência dos seus modelos computacionais na permissão de interações econômicas. E aí eu vou para as duas partes de conteúdo da minha apresentação, apresentando alguns impactos da computação, primeiro para as ciências e depois para as artes. Então vamos lá. Inicialmente, a produção de conhecimento científico era um consenso que ela derivava de teorias e experimentos, ou seja, da exposição deliberada e sistemática, análise racional e ao controle experimental. Então fazer ciência era teorizar ou desenvolver experimentos e tirar conclusões empíricas desses experimentos. Nos anos 70, esse dueto da ciência ganhou um novo paradigma e virou um tripé de sustentação da ciência, que a partir da simulação computacional, ou seja, dos testes exaustivos, eu passei a conquistar condições de produzir conhecimento novo, provar teoremas testando todas as hipóteses possíveis e, portanto, se nenhuma delas viola as premissas do teorema, o teorema está demonstrado por exaustão. O surpreendente é que nos dias de hoje nós estamos testemunhando o surgimento do quarto paradigma científico. Esse já envolve a computação, mas temos aqui o quadrimperio da ciência com a e-science, que é a produção de conhecimento científico centrada em dados e em redes, conhecimento compartilhado e que tende a revolucionar a forma como fazemos ciência. Agora eu gostaria de mencionar que isso não é um argumento hipotético do que vai acontecer, isso é algo que está acontecendo, está ocorrendo e está vinculado à lei de Mood. E a lei de Mood, ao ser efetivada ao longo desses 40 anos, ela produziu algo como nós vemos aqui. A capacidade que a humanidade tem hoje de gerar dados, armazená-los, processá-los e utilizá-los para atender aos seus objetivos tem aumentado exponencialmente. E aí temos uma previsão de terabytes por mês da capacidade de armazenagem e temos que manipular, aprender a manipular esses dados. E a e-science vem atender a esse propósito. Portanto, o papel da computação na ciência está devidamente demonstrado aí e é uma realidade e temos que preparar os nossos estudantes universitários para esse mundo. Exemplo 1 da e-science, existe para, muitos aqui podem até já conhecer, existe um software disponível de livre acesso aí chamado Eureka, em que você, derivado aí no artigo da Science de 2009, portanto, um trabalho de respeito de grande valor científico, e que você fornece dados, coletados de qualquer processo que você possa imaginar. E esse software vai te indicar qual é a lei da natureza que rege esses dados. Automaticamente, ou seja, a máquina está inferindo leis a partir dos dados que você apresenta, independente da origem desses dados. Como o segundo exemplo, temos aqui as máquinas que inventam, máquinas que redescobrem automaticamente intenções que foram patenteadas. Ok, mas e daí? Reinventar algo que já existe, qual é o meio disso? Evidentemente, esse mesmo procedimento que reinventa o que já existe, também inventa coisas novas. E vamos então para a parte das artes, dado que, em termos científicos, há paradigmas sustentados pela computação, para sustentar a produção de conhecimento. E eu me inicio apresentando essa gravura, e põe o nome ali de Power Seams, mas eu pergunto para vocês, independente do impacto que ela possa causar a cada um de vocês, quem produziu a gravura dos lados do período? Certamente não foi esse sujeito aí, que também está fazendo algum tipo de gravura aí, de arte moderna, alguma coisa assim, mas essa gravura do slide anterior, e também essa, e essa, e outras muitas, gravuras são todas produzidas pelo computador. Só que, é um processo evolutivo também, e guiado por um usuário, que pode ser você. Quer dizer, Power Seams desenvolveu um ambiente de produção de gravuras com algum valor estético, e cabe ao usuário ir selecionando, ir avaliando esses ambientes, e com esse poder computacional de simular processos, de simular alternativas de concepção de gravura, é muito barato, é muito rápido produzir figuras e resultados bastante inesperados, e que podem ter algum valor estético. Não vou chamar de arte isso, mas pelo menos algum valor estético temos aqui. Pronto, com isso eu termino, encerro essas minhas colocações sobre o impacto da ciência, da computação nas ciências e nas artes, e começo nos comentários finais, tentando, pelo menos, se eu conseguir, com a minha palestra aqui, fazer com que vocês comecem a recrutar hipóteses como essas, eu já me dou para o satisfeito. Os computadores jamais poderão ser considerados criativos, jamais poderão competir com grandes cientistas e grandes artistas. E eu diria como resposta a essa afirmação, que jamais é tempo demais. E, após esse comentário final, eu vou recorrer a alguns pensadores para encerrar a minha palestra, já não sem tempo. Primeiro, o Skinner, que é um pesquisador muito conhecido na área de comportamento humano, que afirma que o mundo que se tornou belo e estimulante pelas mãos dos artistas, propositores, escritores e atores, é tão importante para a sobrevivência quanto aquele que satisfaz a necessidade biológica. Ou seja, ele está colocando as artes no mesmo patamar da ciência. Mário, que, em tanto, comentou que ele fala de poeta, mas eu vou estender para o artista. A função do artista não é explicar-se. A função do artista é expressar-se. E, portanto, o computador pode entrar nesse métier, vamos chamar assim, justamente porque, para ele, ele não vai precisar se explicar como que ele chegou a dar o resultado. Ele vai se expressar. E é isso que importa. E para não dizer que eu não falei das fronteiras entre ciência e arte, só de algo que está na fronteira entre ciência e arte, vem a última, meus últimos comentários finais, também inspirado, e agora eu tenho a inspiração nada mais a menos do que em Fernando Pessoa, que disse o seguinte, a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. Então, com essa mensagem, eu recebo a minha apresentação aqui, e agradeço a oportunidade.